Olá, minha amiga, tudo bem? Eu sou Mayumi Hatanaka e olha só o que eu vim trazer aqui hoje para você. Essa fofura aqui. Olha o que eu criei. Esse é um cachorro em amigurumi. Ele é da raça Bulldog, Bulldog em inglês. Não ficou muito fofo esse cachorro em amigurumi? Olha, eu fico apaixonada por cada raça, por cada peça que eu crio. Eu fico assim, admirada, eu fico apaixonada. E você também? Se você gosta de fazer cachorro em amigurumi, especialmente, que eu tenho bastante aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado. Sempre quando eu puser novidade, algum vídeo novo, você vai ser notificado. Deixa o seu like, compartilha com as amigas essas fofuras, gente. A gente precisa espalhar fofura, né? Então, compartilha com as amigas. Fala aí nos comentários o que você achou desse cachorro muito fofo, desse Bulldog em inglês. Hoje eu vou estar ensinando a fazer essa cabeça aqui dele. Depois eu vou postar para vocês também, eu vou fazer uma aula fazendo o corpinho dele. Deixa aí nos comentários, fala para mim se você se inspirou em fazer esse Bulldog, se você se animou para fazer ele. E comenta aí para mim, se você se animou, vai fazer ele. Se você quer o corpinho dele, que eu vou estar também gravando uma aula, tá? Aí vai ter as partes completas do cachorro inteirinho. Mas que ele ficou fofo, ficou, né? Olha, gente, eu fico apaixonada. Bom, quero agradecer vocês, meninas, por me acompanharem. Então, vamos para a aula? Bora lá! Dar início aqui à cabeça do nosso Bulldog em inglês em amigurumi. Então, eu já fiz uma boa parte da cabeça aqui, porque eu só usei os aumentos. Então, eu vou explicar para vocês como é que foi feito. Dentro do anel mágico, vamos fazer seis pontos baixos. Na segunda carreira, é um aumento em cada ponto de base seis vezes. E no final da carreira, doze pontos. Na terceira carreira, é um ponto baixo e um aumento. Seis vezes, e no final da carreira, dezoito pontos. Na quarta carreira, dois pontos baixos e um aumento. Repetir seis vezes, e no final da carreira, vinte e quatro pontos. Na quinta carreira, três pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Repetir seis vezes, e no final da carreira, trinta e seis pontos. Na sexta carreira, quatro pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Repetir seis vezes, e no final da carreira, trinta e seis pontos. Na sétima carreira, vamos fazer cinco pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Repetir seis vezes, e no final da carreira, quarenta e dois pontos. Na oitava carreira, seis pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Repetir seis vezes, e no final da carreira, quarenta e oito pontos. E depois da carreira número sete, até a carreira de número dezenove, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com quarenta e oito pontos. Então, fica assim. Agora, na carreira de número vinte, vamos fazer seis pontos baixos em cada ponto de base. Deze, dois, três, quatro, cinco, seis, e uma diminuição. Então, a partir da carreira vinte, vamos começar a diminuir. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com quarenta e dois pontos. E na carreira número vinte e um, até a vinte e três, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com quarenta e dois pontos. Agora, aqui, na carreira de número vinte e quatro, vamos fazer cinco pontos baixos em cada ponto de base. E uma diminuição. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. Terminei aqui a carreira de número vinte e quatro. Como a gente já começou a diminuição, então, vamos contar aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Entre a carreira treze e quatorze, vamos colocar o olho, e vamos dar um espaço de dez pontos baixos entre eles. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E no próximo, você coloca o outro olhinho. Então, vai ficar assim. E agora, vamos continuar aqui, na carreira de vinte e cinco, de número vinte e cinco, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base, e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. Na carreira de número vinte e seis, vamos fazer três pontos baixos em cada ponto de base, e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. Agora, na carreira de número vinte e sete, vamos fazer quatro pontos baixos, e uma diminuição. Então, vamos repetir quatro vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte pontos. Pronto, eu terminei aqui, ó, ficou assim. Agora, eu vou cortar aqui, ó, um pedaço. Pra deixar, deixar um pedaço pra costurar na cabeça, e depois eu só vou tirar assim. Agora, eu vou colocar um enchimento aqui. Agora, vamos colocar um pouco de enchimento. Na hora de colocar aqui o enchimento, você... Pega um pouco, né? Coloca lá dentro, e depois abre assim com a mão, espalha, para as beiradas, né? Porque se você só colocar, ele fica empelotado, embolado de um lado só. Então, você coloca e espalha assim pros lados. Eu acho que fica mais espalhado, e não fica assim, é, um lado mais cheio que o outro, e nem com aquelas pelotas, se você for só enfiando. Tenta espalhar assim de todos os lados, né? Ao redor todo da cabeça. Aí, fica assim, ó. De uma maneira que você aperte e ele volte, né? Volta pro... Pra ele ficar assim, redondinho. Então, assim, eu acho que já tá bom. Vou colocar mais um pouquinho. Aí, você vê, aperta, e você sente, assim, que você aperta e ele volta. Agora, a gente já finaliza essa parte. Vamos agora iniciar a nossa orelha. Aqui, ó, que eu vou usar de uma cor só, essa cor amêndoa, vai ficar do lado de fora. E agora, aqui na parte interna, nós vamos colocar um pouco de amêndoa e um pouco desse rosinha, que é o quartzo do amigurumi. Então, vamos iniciar em carreira linear, começando sempre aqui de baixo. Vamos fazer duas orelhas, mas duas dessa, é, essa parte aqui do amêndoa e duas dessas aqui com rosinha. Então, vamos começar aqui, fazendo a parte interna com rosa. Vamos fazer um nó corrediço aqui e vamos fazer nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vamos pular uma correntinha e na próxima vamos fazer um ponto baixo. E agora, um ponto baixo em cada correntinha. Então, no total, vamos ficar com oito pontos baixos. Um, dois, já fizemos dois aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Chegando no final aqui, nós vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho, vira o trabalho e vamos fazer aqui, ponto baixo aqui no pezinho dessa aqui, ó, da correntinha que nós fizemos. Aí, vamos fazer oito pontos baixos de novo, até o final da carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito aqui no final. Vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho, aí oito de novo, ó, no pezinho primeiro. E vamos fazer assim, seis carreiras, com oito pontos baixos. Sempre fazendo uma correntinha no final e virando e fazendo oito pontos baixos. Então, vamos fazer seis carreiras desse jeito. Agora, ó, fizemos aqui seis vezes, né, oito pontos baixos. Agora, chegando no final, vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho, vamos pular esse aqui do pezinho e na próxima vamos fazer sete pontos baixos, olha, em sequência. Pulamos só aquele primeiro e agora, fizemos, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e aqui no último, sete. Agora, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho, pula de novo esse primeiro aqui, vamos pro próximo e vamos ficar aqui com seis pontos altos na sequência, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Olha, pra ficar igual essa outra aqui. Então, aqui a gente já termina. E vamos colocar esse, a, essa outra linha, vamos trocar com essa linha aqui. Ó, vamos pegar aqui. E vamos fazer esse, a correntinha, ó, vira o trabalho. E agora, nós vamos pular esse primeiro e vamos pro próximo. Vamos fazer oito, é, cinco pontos baixos. Então, sempre diminuindo um, cada carreira a gente diminui um, um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Faz uma correntinha, vira o trabalho. Pula esse aqui, ó, pro próximo. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, vira o trabalho, pula esse. Vamos fazer três. Uma correntinha, vira o trabalho. Agora, vamos finalizar aqui com dois pontos baixos. Agora, vamos cortar aqui. Essas linhas que ficaram aqui, nós vamos esconder ela. Se você quiser dar, eu vou esconder com a agulha, passando aqui entre os pontos. Se você quiser dar o baixíssimo, você pode dar. Olha, vamos precisar de dois, dois pedaços desse daqui e dois desses daqui. Porque daí, nós vamos colocar assim, fazer aqui, ó, a volta toda, o ponto baixo. Essa parte aqui, dessa orelha amêndoa, é igualzinho a essa daqui. Então, é, só que não troca a linha. Então, vocês fazem duas dessas e duas dessas daqui. É a mesma receita, o mesmo número de ponto. Só que não troca a linha. Tá bom? Eu vou cortar essa aqui também da rosa. Olha, eu coloquei aqui a agulha, ó, eu vou virar. E daí, eu vou passando por aqui, por entre os pontos. Pra dar um acabamento mais, assim, mais bonitinho, né? Mais perfeitinho. Olha aí. Depois, eu vou passar mais uma vez, é que a agulha escapou. Vamos fazer a volta aqui, olha, a volta toda. Com ponto baixo, em volta da orelha. Vamos começar aqui. E vamos fazer nessa parte aqui, ó. Se você começar aqui, ele vai ficar diferente aqui. Então, eu quero que, sim, que o lado direito, né? Vamos dizer assim, fique pra cá, esse acabamento. Então, vamos fazer o nó corrediça aqui na agulha. Vamos juntar as duas partes. Você junta aí pra ver se tá, saiu do mesmo tamanho. Se tá igual uma com a outra. E daí, vamos colocar nessa parte aqui, a amêndoa pra cima. Ó, vamos pegar aqui, ó. Bem aqui no cantinho das duas. Aí, vamos fazer, começar aqui fazendo o ponto baixo. Aí, vamos fazer um do lado do outro. Pegando sempre um de cima e um de baixo. No total, dessa orelha aqui que eu contei, eu fiz até a volta aqui embaixo. Deu 45 pontos baixos. Aí, você vai fazendo todo ao redor, assim, um do lado do outro. Aí, quando chegar aqui em cima, na ponta, você faz dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. E aqui também você faz dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. É, conforme você vai fazendo, você vai percebendo. Se você deixar muito espaçado aqui, ele vai começar a dobrar. Então, você coloca sempre um do ladinho do outro. Se você achar que tá dobrando, você pode repetir o ponto baixo no mesmo buraquinho. Mas, geralmente, é só assim na hora que vai virar, né? Porque daí, se você coloca um aumento, ele vai aumentar aqui. Então, ele não vai ficar virando. Aí, no total, o meu, então, esse daqui também eu vou procurar fazer com 45 pontos. Pra ficar igual o outro. E aqui, ó, chegando aqui em cima, se você não fizer o aumento, ele vai curvar essa ponta da orelha. Então, vamos fazer, ó, no mesmo buraquinho, você faz um aumento. Aqui, você vem pro próximo, ó, você faz o aumento aqui também. E daí, sempre colocando, ó, aqui na beiradinha. Um do ladinho do outro. Pra ele não ficar virado, ó. Aí, ele não vira. Agora, você vai descendo normal. Aí, você contorna. Aqui também, ó. Aqui, você pode também colocar um aumento. Aí, você vai contornando até fechar aqui. Terminei aqui, olha. Ficou assim as duas. Agora, eu vou cortar aqui pra deixar um pedaço também de fio pra cortar, pra costurar na cabeça. E esse fio que sobrou aqui, eu vou esconder ele. Agora, vamos fazer o focinho. Eu já adiantei aqui, mas eu vou explicar. Então, vamos fazer o anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base. No final, doze pontos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Repetir seis vezes e no final da carreira, dezoito pontos. Na quarta carreira, dois pontos baixos e um aumento. Repetir seis vezes e no final da carreira, vinte e quatro pontos. Agora, na quinta, na sexta e na sétima carreira, ponto sobre ponto e cada carreira com vinte e quatro pontos. Terminando aqui as sete carreiras, vamos para a oitava. Vamos fazer seis pontos baixos, um em cada ponto de base. Três, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegando aqui, vamos fazer uma correntinha e virar o trabalho. Aí, nesse pezinho aqui da correntinha, ó, vamos fazer aqui seis pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, vira o trabalho, de novo, seis pontos baixos. Chega no final aqui, uma correntinha, vira o trabalho, seis pontos baixos de novo. Um em cada ponto de base. Uma correntinha, vira o trabalho e seis. Então, fizemos aqui. Agora, nós vamos começar a diminuir, ó. Um ponto, uma correntinha, vira o trabalho, vamos pular esse aqui, ó. E no próximo, então, agora, nós vamos ficar com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, vira o trabalho, vamos pular esse, ó, pro próximo. Vamos ficar com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, vira o trabalho. E aqui, ó, vamos continuar com quatro pontos baixos, ó. Sem pular lá no começo, né? Quatro pontos baixos. Agora, uma correntinha, vira o trabalho, vamos pular e vamos fazer três pontos baixos. Dois, três. Uma correntinha, vira o trabalho. Continuar com três pontos baixos. Uma correntinha, vira o trabalho, três pontos baixos. Uma correntinha, vira o trabalho, agora pula um, vamos fazer dois. Dois pontos baixos, pronto. E agora, a gente experimenta aqui, ó, na nossa cabeça, vai ficar assim. Então, acho que já está bom. Um, ou posso fazer mais um, vamos fazer mais um aqui. Mais uma carreira. Uma correntinha, vira o trabalho e dois pontos baixos. Olha, um aqui e dois. Pronto, agora vamos cortar a linha aqui, ó, deixando um pedaço pra gente costurar. Eu só vou puxar aqui. Pronto, assim está o nosso focinho. Vou costurar já esse focinho aqui. Eu centralizei aqui, olha. Né? Você observa aqui se está a mesma distância entre os dois olhinhos. E aqui também eu vou colocar assim, bem no meio aqui. Olha, está quase chegando lá no anel mágico. Então, como que eu vou costurar? Eu vou sempre pegar aqui, ó, pertinho do ponto aqui, ó, ponto mais próximo. Aí, eu... Bom, eu vou fazer assim, ó. Tira aqui e depois volta aqui, olha, aqui no primeiro ponto. Vamos fazendo assim, ó. Coloca aqui, ó, no mesmo buraquinho que você saiu. Tá vendo? A gente saiu daqui, ó. Então, no mesmo buraquinho, eu coloco e vou aqui no próximo. Saio lá no próximo e aqui, ó, eu pego o próximo aqui. Ó, coloco no mesmo buraquinho e saio no próximo. E vou pegando o próximo aqui, ó. Essa mancha aqui de dentro pra fora. E vou fazendo assim até... Na volta toda, até chegar no final. Eu vou descendo, vou passando por aqui, ó. Aqui eu faço circular, costura circular. Quando eu tiver chegando aqui, eu coloco o enchimento. Chegando aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho de enchimento antes de fechar. Pronto, agora eu vou, ó. Agora eu vou continuar costurando até chegar aqui no final. Aqui eu já costurei, ó, terminei de costurar o nariz. Agora, aqui eu já costurei uma orelhinha. E agora eu vou costurar a outra aqui com vocês. Eu já marquei aqui, olha, dois, quatro, seis, sete, oito. Aqui na oitava carreira eu comecei a costurar. Aí eu vejo aqui, olha, a altura das duas orelhas pra eu começar a outra. Eu vejo aqui também onde eu terminei, ó, pra terminar a outra aqui. Então, sempre observando. E aqui também. Esse espaço aqui do olhinho vai ter que ficar esse espaço, o mesmo espaço aqui. Aí, quando você já posicionar, eu costurei um pouquinho reto e depois eu desci, dei uma leve descida. Então, eu já coloquei o meu primeiro ponto aqui. Aí, eu vou passando aqui, pegando sempre um ponto da orelha, ó, um do ladinho. Depois aqui, ó, no mesmo onde eu saí, olha, eu volto. E vou pegando aqui, ó, um da cabeça e um da orelha. E sempre pegando o ponto do lado. Eu tô vindo reto. Agora, eu coloco aqui, ó. Aí, agora, eu já vou descendo, ó. Já vou fazendo essa leve curvinha. Observa sempre se tá igual a outra. Olha, observa aqui se vai parar no mesmo ponto. Antes de arrematar, olha aqui na frente, vê se vai ficar igual. Pronto, tá certo. Agora, você observou que tá certo, é só dar um... Arrematar aqui, ó. Vem pro lado de dentro. Aí, você pode dar um nozinho aqui pro lado de dentro. Se quiser dar mais um, depois é só esconder os fios. Pronto. Vai aproveitar que tá a agulha e esconde os fios. Agora, nós vamos fazer essa parte do focinho aqui, ó, que fica em cima, vai ficar em cima aqui, ó. Eu já adiantei aqui uma boa parte. Comecei fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base, seis vezes, e no final, doze pontos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Repetida seis vezes, e no final da carreira, dezoito pontos. E da carreira número quatro, até a carreira de número vinte e sete, é ponto sobre ponto, e cada carreira com dezoito pontos. Só que chegando aqui na carreira de número entre a dezesseis e a dezessete, eu coloquei esse focinho aqui. Então, aí, depois, é... Porque se você for deixar pra colocar aqui no final, ele vai ficar muito fundo, fica difícil de colocar. Então, é... Você coloca, não esquece de colocar aqui o focinho entre a carreira dezesseis e dezessete. Agora, vamos fazer a carreira de número vinte e oito. Um ponto baixo e uma diminuição. Repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com doze pontos. Um ponto baixo e uma diminuição. Olha, eu tava esquecendo de falar pra colocar enchimento. Vamos colocar só um pouquinho de enchimento. Um pouquinho de cada lado. Aqui no meio, nós vamos deixar sem, tá? Porque eu vou dobrar assim, ó, pra costurar lá em cima do focinho que nós fizemos. Então, ele vai ficar assim. Então, só um pouquinho aqui, ó, pouquinho mesmo, ó. Você dobra e ele fica dobrado, ó. Então, é pouca coisa. E aqui no meio, sem. E agora, na carreira de número trinta e um, vamos fazer dois pontos baixos. Cada ponto de base e uma diminuição. Vamos repetir três vezes, e no final da carreira, vamos ficar com nove pontos. Agora, eu vou cortar um tanto aqui. Ou eu vou cortar assim, porque nós vamos costurar, né? Então, deixar um tanto grande. E agora aqui, eu só vou puxar. Ficou nove pontos baixos. Agora, vamos fazer um anel invertido. Vou fazer agora o anel invertido. Pegar esses nove pontos que sobraram aqui. Três, né? Quatro, cinco, seis. Três, sete, oito, nove. Pronto. Olha, não puxa muito. Vai puxando devagarzinho. Não puxa de uma vez. Aí, agora, eu vou passando de novo aqui, ó, por debaixo. Pra ele não ficar muito espremido, né? Deixar ele mais ou menos igual a esse aqui. Olha, vai passando por aqui, ó. Agora, eu vou sair um pouquinho aqui do lado, ó. Vou fazer do lado contrário. Pra ele não ficar repuxando. Pronto. Eu não vou cortar a linha, porque eu vou aproveitar e usar pra costurar ele aqui no... Aqui em cima, ó. O pouquinho dele. Vamos pegar aqui um pedaço de linha preta e vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó, no quinto. Quinto ponto. E, ó, vou pegar aqui bem embaixo do focinho dele, bem no bico desse focinho aqui. Pega toda a linha, não... Não coloca no meio da linha, não. Ó. Agora, vamos dar o nó aqui. Puxa o nó pra trás, tá? Porque nós vamos esconder aqui dentro. Agora, eu vou puxar esse nó pra cá. Vamos esconder esse nó aqui dentro. Até ora, por favor. Puxa. Se você esconde o nó aqui dentro. Agora, vamos, olha, aqui em cima do focinho aqui, ó, vou fazer uma dobra aqui. Faz assim, ó, uma dobra. Deixando um pouquinho aqui na frente. Fazendo uma dobra assim, ó. Vamos posicionar bem aqui em cima. Posiciona ele bem aqui em cima do nariz. Ó, ele vai ficar aqui. E agora eu vou amassar esse aqui para baixo assim. Olha, ele vai ficar assim. E agora eu vou amassar esse aqui. Olha, eu resolvi cortar aqui. Porque senão eu ia ter que passar daqui e trazer a linha para cá. Então, eu resolvi tirar aqui. E eu vou aqui por baixo, olha. Eu vou enfiar aqui em qualquer lugar. E vou sair mais ou menos aqui, ó. Ó, ele vai esconder o fio lá. E depois eu vou dar um nó aqui. Vou dar um nozinho, dois nozinhos para não escapar, né? Para ficar mais firme. Ó, aí agora eu puxo. E agora vamos acertar aqui primeiro, olha. Deixo o nariz aqui retinho. Vamos pegar aqui, ó. E vamos costurar esse nariz aqui. Atravessei os dois. Vou sair aqui embaixo. Eu vou tirar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Saí aqui e vou aqui no de baixo. Aí eu vou tentar ir lá do outro lado, aqui, ó. Do mesmo ponto que eu fiz aqui, ó. Deixei um lá. Nessa parte aqui da mancha da testa. Eu vou pegar aqui também. Fazer essa dobra aqui, ó. Do nariz. Vou sair um pouco mais pra cá. Você vai observando. Você vai costurando, vai observando aí no seu trabalho. Se tá ficando bom. Né? Se é desse jeito mesmo. Se não tá ficando muito estranho. Você vai olhando, observando aí. E agora eu tô querendo passar aqui pra baixo, ó. Pra pegar aqui, nessa parte branca. Aí eu coloco aqui no mesmo buraquinho, ó. Saio aqui do lado. Aí eu venho aqui desse outro lado. Pego o ponto desse outro lado. E vou sair aqui, ó. No de trás. Eu acho que eu já vou dar um pique aqui. Ó. Então, já prendi aqui. Já prendi aqui. E prendi aqui embaixo. Então, agora eu vou dar um pique. Vou dar um pique, não. Vou dar uma... Um nozinho aqui. Pra ele não ficar... Frouxo. Essas linhas assim que eu passei. Pra não ficar frouxo, ó. Tá vendo? Aí eu já dei um arrematezinho aqui. Vou dar dois nozinhos. Então, olha. Peguei essas duas dobras aqui. Passei pra lá e peguei de novo essas duas dobras. Aí vim aqui pra baixo. Peguei um ponto aqui e um ponto aqui. Olha, prendi ele. Então, aqui já tá preso, ó. Essa parte do meio. Agora, eu vou... Dei dois aqui, ó. Dois nozinhos aqui. Vou colocar aqui por baixo e vou sair aqui. Lá do outro lado. Porque agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou costurar... Pegar... Aqui. Então, aqui, olha. Eu vou pegar aqui. E vou costurar um por um. Volto aqui no mesmo ponto. Saio aqui embaixo. Pego esse outro ponto. Ó, pega só pouquinho assim, ó. Não é um, tem que pegar dois. Se você pegar um, ele estica o ponto. Pega dois, dois fios. E, ó, vai puxando ele. Vai ficar bonitinho aqui. Pega sempre duas linhas... E, ó, vai pra quê? Eu acho que até aqui assim tá bom. Agora, eu vou costurar do outro lado, do mesmo jeito que eu costurei. Do mesmo jeito que eu costurei esse lado, vou costurar esse aqui. Olha, eu dei mais dois pontos aqui, ó, nesse marrom aqui. Nesse amêndoa. Saí aqui, olha, nessa junta das duas cores. E peguei um ponto aqui, ó, por trás aqui. Por trás dessa bochecha. E agora, eu vou aqui nessa... Nessa parte aqui. Da parte mais clara, e vou dar um nó aqui. Vou fazer um arremate aqui. Ó, puxo bem a linha. Pra não ficar frouxa a costura aqui. Ó lá, dei um nozinho. Agora, desse nó aqui, eu vou aqui por dentro. E vou sair aqui. Pra dar um nó aqui. Pra ficar igual. Você acha o centro. Acho que é mais aqui pra baixo, ó. Então, eu vou sair aqui. Pegar um aqui. Vou ter que dar um nozinho aqui também, pra ele não ficar repuxando. Mais um nó. Então, agora, eu vou sair daqui. Ó, e venho aqui. Nessa emenda dos dois. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vai fazendo igual agora. Igual você fez o... Outro lado. Vai observando e vai fazendo igual. Vamos fazer esse daqui, olha. Pra colocar aqui no olho dele. Em cima do olho. Então, vamos fazer dois. Eu já adiantei um. Agora, eu vou fazer outro com vocês. Vamos deixar um espaço aqui pra arrematar. Vamos fazer oito... Nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vamos pular uma correntinha. Pula uma correntinha aqui na próxima. Vamos fazer ponto baixo. Aí, vamos dar sequência em oito pontos baixos. Um do lado do outro. Um em cada correntinha, né? Dois, quatro, seis, oito. Agora, vamos fazer uma correntinha. Vira o trabalho. E agora, aqui, ó. Do ladinho. Começa fazendo um ponto baixo. Aí, vamos terminar com oito pontos baixos. Pronto. Pronto. Agora, vamos cortar. Deixa um tanto pra costurar. Pronto. Agora, ó. Vamos arrumar aqui em cima. Olha, eu costurei aqui de um lado, né? Já costurei aqui em cima e fiz esse detalhe do branco do olho. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou pegar sempre na mesma linha, na mesma direção aqui. Vou começar a costurar aqui a parte de cima, ó. E aí, eu saio aqui... Eu vou vendo como eu costurei lá. Tá? E vou fazendo igual aqui. Vou voltar, porque eu acho que aqui, ó, eu puxei. Pega um ponto do lado do outro. Aqui, ó, dei uma levantadinha, então, vamos fazer assim aqui também. E aí 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 Depois é só ir arrematando, escondendo os fios. Agora eu vou fazer esse daqui, vou colocar aqui em qualquer lugar, vou sair aqui, vou sair desse lado aqui, ó, vou pegar, não nesse furo assim, olha, vamos aqui do ladinho, bem do ladinho do olho aqui, ó, tentar achar um espacinho aqui, bem do ladinho do olho. Agora aqui também, ó, vou sair aqui, depois eu vim nesse buraquinho onde eu entrei. E as vezes não dá pra colocar a agulha no buraco direto pro buraco, então você vai caminhando até nos buraquinhos até chegar nele. Olha, agora você observa pra ver se tá igual, na mesma altura, e agora é só dar um nozinho. E depois esconder esse fio aqui e esse aqui também. Ó, o nosso cachorro em amigurumi, o nosso bulldog em inglês. Ficou bonitinho, o que vocês acharam? Oi, minha amiga, gostou da aula? Anotou tudo direitinho? Ficou alguma dúvida? Se você ficou com dúvida, eu tenho um grupo lá no Facebook, onde você pode tá pedindo pra participar, ou se você já participa, conversa comigo por lá, eu te respondo todas as suas dúvidas, ok? Então, eu já vou falando pra você, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, sempre quando tiver novidade, você vai ser notificado. Olha só, cada semana eu tô colocando uma fofura, né? Eu sempre, quando eu tenho tempo e eu já faço, deixo gravado pra estar postando pra vocês. Então, deixa o seu like, compartilha com as amigas, comenta nos comentários o que você achou desse nosso fofo. Ele é muito fofo e pode aguardar que eu vou tá fazendo pra vocês, vou tá disponibilizando, vou estar gravando, né? Depois disponibilizando a aula do corpo, tá bom? Ok? Obrigada, amigas artesãs que me acompanham no canal. Eu sei que tem muitas artesãs aí que me acompanham, que já fez os cachorrinhos, né? Já fez algumas aulas que eu já postei. Eu agradeço de coração, muito obrigada. E obrigada por me acompanhar sempre, ficar comigo até o final da aula. Um beijo grande no coração de vocês e muito obrigada. Gratidão sempre. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.